Nós temos dois cabelos que estão a correr para a balagem na subestação da Zewake e depois você segue para a refineria. Os cabelos chegam em um tempo para mudar. Os cabelos são como um tipo de cabelos que estão a friar do azeta, então é um cabel de oil-filled. O problema é que o cabelos não tem o higiene que está no serviço, não tem cabelos que estão em uma caixa na Aruba, não tem o higiene que pode ajudar a nós, nós temos o fly-in de Holanda. E o cabelo está virando o bielo, então tem um quadro de projeto de Green Corridor, nós aproveitamos o bielo para reemplazá-lo, e nós vamos reemplazá-lo e nós vamos colocar o cabelos mais pesados do bielo. O cabelos novo, quando estamos instalando, estamos usando o material de alumínio, nós não usamos o copper, por causa do copper, é um golpe, é um golpe gostoso. E o benefício não está com o São Nicolás para o seguinte período, de 10 a 5 anos, não tem problema por causa do cabelos, esse suministro está sólido. e também está provando a oportunidade para ter mais corrente. Se acaso, o vecindário de São Nicolás, Paribas de Bruxa, vai crescer, não tem o suficiente espaço para brindar a expansão. Eu quero ter uma oportunidade e ocasião aqui para pedir para a comunidade, tem que ser paciente, eu sei que eu passei aqui com a minha, tem um golpe de trabalho andando, um golpe com a minha, mas, lastimamente, a semana passada, tem gente com a curva corta de cabelos, mas tem mencionado que cabelos estão em alumínio, não estão com o copper, porque a minha Angelo não passei nada com ele, mas, de outra banda, isso causa o retraso do meu projeto, e o retraso do projeto para o web, isso não tem que placa para o Chile, mas é uma inconveniência que o povo sofre para viajar com o cabelos, então tem que fazer coisas. Então, a Angelo não tem segurança para controlar, permite que, quizás, a ruta está larga, se qualquer pessoa reparar algo estranho, chama o web livremente, e na 525-4200, ou 12 horas de trabalho, 12 horas de noite, na 525-4600, para aportar qualquer constrante que não tem que reparar. O dano não está local, mas o que passa é que, o tempo corta um certo peda, para ir para os pais, o equipamento não pode ser, para os pais não tem nada, mas não tem nada, que também tem vandalismo, então, isso é por demorar o projeto. Isso também toma mais tempo, e, naturalmente, tem mais placas também. É um total de, de 10 milhões de florins, para dois cabelos, isso é incluído, escavação, cabelos, material, joints, o que se chama, splice, e também, terminal nas duas bandas, na banda de Z-Wake e na banda de Web, incluindo, nós temos linha de faiber, para a comunicação, nós estamos preparando ela, e a comunicação entre Z-Wake e San Nicolás, para as seguintes 25 anos, é para a comunicação, e também, ao mesmo tempo, é para o sistema de proteção, então, é a mídia corrente, na todas as bandas, se tem qualquer desviacção, é a treba. É uma proteção, para a linha e para a renda, se você acorda, um lunes atrás, dois lunes atrás, mais ou menos, banda de, outra ruta, para o bode-brug, um cabo de almar, caminando com a dala, e proteção, após a venda, e fíder a fog, para o que causa daño na renda, essa é a fíber, para a ajuda, para a comunicação, ainda mais liga.